Sim, os nomes do escuro estão no palco. Me chamam Alevenê, o mestre do ódio, o embaixador da nova humanidade. E por uma das brincadeiras de mais bom gosto que o destino pegou, o vocalista dos nomes do escuro. E por uma das brincadeiras de mais bom gosto. E por uma das brincadeiras de mais bom gosto. E por uma das brincadeiras de mais bom gosto. E por uma das brincadeiras de mais bom gosto. E por uma das brincadeiras de mais bom gosto. E por uma das brincadeiras de mais bom gosto. E por uma das brincadeiras de mais bom gosto. E por uma das brincadeiras de mais bom gosto. E por uma das brincadeiras de mais bom gosto. E por uma das brincadeiras de mais bom gosto. E por uma das brincadeiras de mais bom gosto. E por uma das brincadeiras de mais bom gosto. E por uma das brincadeiras de mais bom gosto. E por uma das brincadeiras de mais bom gosto. E por uma das brincadeiras de mais bom gosto. E por uma das brincadeiras de mais bom gosto. E por uma das brincadeiras de mais bom gosto. E por uma das brincadeiras de mais bom gosto. E por uma das brincadeiras de mais bom gosto. E por uma das brincadeiras de mais bom gosto. E por uma das brincadeiras de mais bom gosto. , E por uma das brincadeiras de mais bom gosto. E por uma das brincadeiras de mais bom gosto. Milagros no azul Na najbardziej floresta Amores no pó Vira, vira, vira Vira, vira, vira Milagros no seu nome Milagros no seu nome Milagros no seu nome Milagros no pó A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL